Feliz noite e bem-vindo com a nossa monitora. Meu nome é meu senhor Damiro e eu estou preparando a minha mesa para o Páscoa. Eu não quero evitar voar para o dia 25 de dezembro agora. Eu prometo Páscoa uma noite. Uma noite inolvidável. Uma noite com louvidade. Um sucesso Christmas Passion. Uma noite com uma sala mais bonita que é a Almeiro que chama Palajon. Palajon é o lugar que antes da batata, Route 666. Então, quando a Route 666, o lugar é a Bela Palajon. Então, bem-vindo a minha apresentação de sucesso. E a música, sabroso, sabroso. E também, para calentar e dance floor, O lugar é o DJ Dunjo e também o DJ Cabo. Se eu não entraram só R$15,00 só e não subir, Plus e não tabar. E a queda é R$15,00 só e inteira a noite. Se eu não vim e me invitar voar dia 25 de dezembro. Primeira noite de Páscoa. Vim! 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 Legenda Adriana Zanotto